O que você está fazendo aqui? Além de trabalhar, eu vim aprender a lutar para bater nos namorados. Sábado agora tem outra luta lá ao vivo. O que você acha de ir para o canal aberto agora? Porque antes era só canal fechado, né, Fernando? Cresceu o esporte, né? O esporte cresceu por conta disso. Então, os lutadores, esse meio que a gente vive, eles são muito gratos à RedeTV. Porque a RedeTV tem um papel muito importante. Tanto para a captação de patrocínio, quanto para tudo. Caramba, sai de pé dessa mulher. Não quero olhar mais para essa luta, não. O que você está achando das mulheres agora na luta, crescendo desse esporte? Estão bem evoluídas, né? Chegando já nesse ponto. Qualquer coisa, a gente não contrata mais segurança homem, contrata mulher. Concordo. Concordo. Pegaram uma mulher aí de calça jeans e ela está lutando. Olha lá, ela é boa. Dá uma olhada. Olha isso. Olha isso. Agradeço mais uma vez. Estou fora. Você acha que os homens, eles assistem a luta pela luta ou pelas Ringer Girls? Olha, as Ringer Girls aumentam a audiência. Aumentam porque elas estão ali, né, mostrando que o brasileiro gosta. Então, acaba aumentando a audiência. Mas as lutas, claro, quem gosta, não mudando de canal, ele para e fica vendo. Vocês gostam mais de ver a luta ou de ver as Ringer Girls? Ver as mulheres. Tudo bom? Tudo certo. Menina, vem cá. Quantos anos você tem? Eu tenho 27. E há quantos anos você luta? Eu luto desde 2000, eu pratico arte marcial. Em 2004, comecei a disputar os campeonatos. Os jovens, adolescentes, que querem começar nessa vida, qual conselho você dá para eles? Se acerta não é fácil. Você tem que dedicar, tem que largar seu tempo, você tem que fazer foco. Você já se machucou? Já, já quebrei o dedo da mão. Tenho o nariz quebrado, os dois passando o rosto quebrada. Meu Deus! Sábado agora, meia-noite e meia, ao vivo, na RedeTV. Aliás, todo sábado a gente tem XFC, mas nesse sábado é ao vivo, com grandes lutas, vocês não podem perder. Yes! Sábado agora, RedeTV, XFC. Aéquipe! Sábado agora, volte-se ao vivo. Tchau! Tchau! Tchau.